Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou mostrar uma caixinha nova que na verdade chegou no último evento da Samsung, que a Samsung deu de presente para quem compareceu no evento. É uma caixinha de som nova, um modelo bem fininho, bem compacto. Eu queria mostrar para vocês, abrir a caixinha e mostrar os detalhes desta caixa de som aqui, que é esta daqui. Vamos ver se eu consigo aproveitar a luz para mostrar o nome. Mas é esta daqui. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha. Está aqui. Vamos abrir esta caixa, que já está aberta. O que vem nesta caixa? Vem aqui, só um papelãozinho aqui, com algumas instruções, como você faz os principais comandos, comandos de volume, de música para frente, música para trás, pause e play. Então está aqui. O que mais que nós temos aqui? A própria caixinha, que eu já vou mostrar, vou colocar aqui do lado. Nós temos ainda um guia rápido, de início rápido, né? E dois cabinhos no padrão antigo ainda, vamos ver se foca. Está aqui um bem curtinho e um um pouco mais longo, dependendo do espaço ali, do tamanho da distância que está a tua USB, você tem estas duas opções. Este aqui é ótimo para notebook, para quando você vai carregar de repente com uma bateria extra, que é deixar tudo junto. E este aqui, quando a USB está mais longe. Então, aberta a caixa, vamos dar uma olhada aqui na caixinha. O que eu achei legal dela? Ela é praticamente do tamanho de um celular, olha. Aqui está o iPhone, olha. Praticamente, até ela parece um celular. Está uma briga aqui para o foco, mas está aqui, olha. Ela realmente tem um tamanho bem, bem legal. Vamos tirar este plástico aqui para dar uma olhada. Vamos lá. Eu gostei muito do tamanho. Eu não acredito que ela tenha um grave tão forte. Deve ter mais volume com médios e agudos do que com graves, né? Mas está aqui, olha. Tem um aspecto bem legal. A parte da frente é de tecido, olha. Então, você tem... Ela é bem fininha, realmente, olha. Tem um dedo aqui de espessura. Aqui na parte traseira tem essa perninha para você poder deixar ela aqui sobre a mesa, olha. Achei bem legal isso. E aqui, na parte de cima, você tem os controles que são os controles tradicionais, né? Aqui para você fazer o pareamento. Deixa eu acertar só o foco. Aqui para você fazer o pareamento. Tanto aqui para subir desse volume e aqui para você ligar a caixinha. Ah, então... O que eu senti aí? Eu já liguei, já dei uma brincada com ela. Eu achei... Assim, ela é fácil de parear. Ela é bem tranquila para você ligar. Minha bateria acho que já está bem baixinha. Mas ela é bem tranquila para você levar. Ela cabe... Parece o tamanho de uma carteira. Assim, é bem pequena mesmo. Agora, não espere aquele super grave. Não vai ter um grave super potente. Esse acho que é o único ponto negativo dela. Aqui você tem um ledzinho indicando a bateria. Preciso dar uma carga nela, né? Que está no finzinho da carga. Mas eu gostei da caixa mais por conta do tamanho dela. Dela ser super compacta, super pequenininha. Vou tentar colocar um vídeo aqui. É meio complicado, né? Você mostrar alguma coisa. Porque não dá para captar o vídeo, o volume e tudo da mesma forma, né? Que você conseguiria... Vamos ver. 3,55. Vocês podem ver aqui. Pessoal, hoje é um vídeo completamente diferente. Eu não tinha planeado fazer este vídeo, mas... Depois de ver alguma... Mas tem um bom volume. Dá para ver que o som até é um pouco... É encorpado. Ele tem um volume interessante. E tem um pouquinho de grave, mas não é aquele grave mais forte. Que você encontra em outras caixas que são mais arredondadas. Que tem aquelas saídas para o vento ali e tal, né? Não é a mesma coisa, mas de qualquer forma, tem um acabamento excelente. Um tamanho muito bom. Então, fica a dica aí. Vale a pena. Se você tem pouco espaço e tal, quer uma caixinha que você consiga levar em qualquer lugar. Até para viagem eu achei bem legal. Porque ela é leve, ela é bem fininha, bem estreita, bem compacta. Então, é uma caixinha bem interessante para você levar aí na mochila. Tanto para o dia a dia quanto para a viagem. Então, fica a dica aí. Aqui, o nome da caixa, né? Então, está aqui. Level Box Slim da Samsung. Então, fica a dica. Uma caixa bem legal. Se você quer algo compacto para deixar na mochila ali, para levar no dia a dia, eu acho que vale a pena considerar essa caixinha. Nem sei se ainda é fácil de encontrar no mercado, mas de qualquer forma, fica a dica. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem está procurando uma caixinha compacta, principalmente para levar para a viagem, acho que é uma boa opção. E espero que vocês não esqueçam de fazer a inscrição no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Então, é isso, pessoal. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.